E aí pessoal, tudo bom? Eu sou Alexandre Lemos, sou advogado e hoje eu vou explicar para você de forma clara e objetiva o que é Mindset. Essa palavra aí que está na moda, que a gente vê vários cursos, fala sobre Mindset, mas às vezes acontece que eles não explicam o que é Mindset. Então, minha página aqui é o Mindset do advogado e você vai entender o que é isso, certo? E antes de explicar, roda a vinheta! Pronto pessoal, estamos de volta e eu vou explicar aqui sem enrolação o que é Mindset. A partir de agora você vai entender o significado dessa palavra. Mindset, se a gente for traduzir literalmente, Mind é mente. E set vem programação, então Mindset é a nossa programação mental. Isso significa dizer o que? Traduzindo para o português, Mindset seria a nossa mentalidade. E qual a importância dessa mentalidade hoje em dia? Porque é a nossa mentalidade que vai definir se a gente vai ter sucesso ou não. Então, por isso que hoje se fala muito de mentalidade, né? Se existem basicamente dois tipos de Mindset. Um Mindset fixo e um Mindset de progresso. A gente vai falar desses dois Mindsets em um outro vídeo. Hoje eu quero só que você entenda o que significa isso, né? Só esclarecer o significado da palavra Mindset. Então, se você gostou da explicação, como eu falei, clara e objetiva sobre o que é Mindset, deixa o like aí para me ajudar e se inscreve no canal que eu vou trazer mais vídeos sobre Mindset. Mindset, né? Explicando os tipos de Mindset, explicando sobre crenças limitantes, explicando sobre outras situações como o Mindset, ele pode nos ajudar a crescer. Principalmente a gente que é advogado, né? Que aprende basicamente só o direito, direito, direito. E não percebe como isso é importante na nossa vida, como é importante para o nosso crescimento. Então, deixa o like, se inscreve no canal e eu espero vocês aí no próximo vídeo. Valeu, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri